Hoje eu vou revelar pra vocês o mistério por trás dessa caixa branca, porque aqui tem um microfone bem legal. Acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de edição de vídeo, fotografia e produção de áudio. Muito bem, muitos, mas muitos mesmo dos inscritos têm me pedido aí há um bom tempo para que eu faça um review de um microfone que está dando o que falar. Esse microfone é o que está aqui dentro dessa caixa branca e eu estou falando nada mais, nada menos do que do microfone Fifine 670. Ele é um microfone fantástico, com uma qualidade surpreendente e você vai conferir o review completo dele aqui no Conquista e Resultados. E nesse review nós vamos ver então o que vem aqui dentro dessa caixa, a qualidade construtiva do microfone, os principais botões e conexões para você operar ou para você manusear ou usar esse microfone. Você vai aprender a montar o microfone no pedestal exclusivo que vem com ele. E por fim nós vamos fazer o tão esperado e tão procurado aí teste de áudio do microfone Fifine 670. Então se você gosta de canto, se você gosta de fazer podcast, se você está fazendo live stream, se você está fazendo videoconferências ou chamadas pelo Skype, pelo Zoom, pelo Meeting ou qualquer outro software de videoconferência, esse review do Fifine 670 é para você. Vamos lá então conhecer o Fifine 670. Vamos ver o que esse microfone tem de bom. Vamos lá. Muito bem, dentro da caixa aí do Fifine você vai encontrar o microfone, o cabo USB para ligar seu microfone no computador, uma rosca adaptadora aí para tripés ou para braços articulados, que vai fazer a conversão dessa rosca para uma rosca menor. Você tem aqui o suporte ou tripé dele, que tem esta base que é bem pesadinha, pesa mais ou menos uns 300 gramas, com esta haste aqui que é uma haste articulada. E também vem aqui os manuais de instrução e alguns outros informativos bem legais. É bom destacar que esse manual, esse guia do usuário desse microfone é bem completo. Ele vem bem detalhado, com muitas informações importantes para você utilizar o seu microfone, as formas corretas de você, inclusive, posicionar ele perto da sua voz, da sua boca, as informações técnicas. Bem, esse manual é bem legal. Vamos ver agora o microfone Fifine em detalhes para que você possa ver a qualidade construtiva, conferir botões, conexões e outras coisas mais legais desse microfone. Vamos lá. Olhando aqui o nosso microfone, dá para ver que ele é um microfone bem construído. Ele tem essa parte que parece ser metal. Aqui também parece ser metal. Ele vem com essa parte aqui que é praticamente o cachimbo, né? Que é o encaixe que você faz lá no tripé de microfone, que você pode regular por aqui. Aqui você tem a conexão USB dele. Aqui você tem um botão de controle de volume, de ganho desse microfone. Então, esse microfone, você consegue dar volume aqui na frente. E aqui na parte de trás, você tem uma saída para headphone ou headset para você monitorar o seu áudio enquanto você fala. Esse microfone, por ser do padrão cardioide, a captação vai ser feita mais pela frente e um pouco aqui pelos lados, né? Conforme está mostrando no diagrama aí na tela para vocês. Bom, para montar, você vai pegar essa rosca, que é a rosca do cachimbo aqui do microfone, e vai rosquear aqui nesta parte. Ok, agora que nós já montamos aqui o nosso microfone Fine Fine, vamos ligá-lo no nosso computador para então partirmos para os testes de áudio. E como todo microfone USB, você vai pegar essa extremidade aqui, que é tipo aquela de impressora, e vai colocar aqui na parte de baixo. Lembrando que esse microfone aqui é lateralmente que você coloca o cabo. A posição aqui é diferente um pouco de outros microfones. Então você tem que observar esta posição aqui, ó. Esse plugue aqui, ele tem um formato que tem que encaixar direitinho aqui, e normalmente é lateralmente, é desse lado aqui. A outra parte é mais simples, você já sabe, é só ligar lá no seu computador. Vamos então aí ao tão esperado teste de áudio com o nosso microfone Fine Fine 670. Vamos lá! Muito bem então, este áudio que você está ouvindo já é do microfone Fine Fine 670. Eu vou colocar aqui esta espuma, esse pop filter para proteger. Eu apenas deixei sem para que você possa ver o microfone montado. Na realidade eu optei por colocá-lo num pedestal aí de microfone, ao invés de deixar naquele suporte dele natural, ok? Então na sequência aí eu vou colocar a espuma protetora do microfone e vou falar dos ajustes que estão configurados nesse microfone, o Fine Fine 670. Vamos lá então! Muito bem, agora eu já coloquei a nossa espuma para proteger o nosso Fine Fine, principalmente do efeito plosivo, que é quando você fala palavras com P's e palavras com B's, que podem dar aquela estourada um pouco no áudio do seu microfone. O Fine Fine está lá ligado no meu computador, no Windows, com 70 de ganho. Eu estou utilizando o programa Aldest para gravar e aqui no controle de volume do microfone, ele está posicionado aproximadamente entre meio-dia e meio-dia e cinco. Estou deixando no detalhe aqui para que vocês possam ver o que é esta marcação que eu estou me referindo aí de meio-dia e meio-dia e cinco em termos de volume. Eu estou falando aqui nele aproximadamente uns 15 centímetros. Eu vou me afastar um pouco. Agora vocês já estão me ouvindo um pouco mais afastado do Fine Fine e vou me aproximar e vou falar bem pertinho dele aqui. Falando bem pertinho do Fine Fine 670. Fine 670 falando bem perto. Bom, na sequência eu vou agora fazer o teste de captação ao redor, ou seja, esse microfone é um microfone cardioide, então ele tende a pegar o que tem na frente e um pouco dos lados. Então eu vou retirá-lo aqui do pedestal e vocês vão vê-lo captando no entorno dele para vocês terem noção da captação dele em volta. Muito bem, então vamos fazer agora o teste da captação do entorno aqui do microfone, ao redor do microfone. Ele está mais ou menos a um palmo aqui da minha voz, está na minha mão. Então eu vou girar aqui o Fine Fine, vou girando para um lado, vou girar aqui na parte de trás, agora estou falando na parte de trás dele, vou falar aqui também na lateral e vou voltar aqui para frente. Eu vou ficar alguns segundos em silêncio para que vocês possam ver a captação de ruído de fundo dele. Eu estou aqui em um ambiente onde tem um pouco de ruído, tem uma avenida próxima aqui, então é possível que ele capte um pouco o ruído dos automóveis, pessoas falando e até mesmo cachorros latindo. Vamos ver lá, um pouquinho de silêncio. Perfeito então, então só para lembrar nós estamos com 70 de ganho no Windows e aqui no microfone estamos com ganho de meio-dia e 5. Legal então, agora presta atenção, se você quer conhecer outros microfones que podem melhorar o áudio de suas produções, eu estou deixando aqui na tela final desse vídeo ou na descrição o link para duas playlists bem legais aqui do Conquista Resultados. E tudo que você precisa fazer é apenas clicar nos links das telas finais ou aqui na descrição desse vídeo que está tudo aí certinho para você, é tudo gratuito, prontinho para você maratonar e curtir os vídeos do Conquista Resultados. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!